Resumo da ópera, das quatro modalidades, 3, 3, 3, tem exigência legal de conta bancária específica. Vamos relembrar? Quem vende a preço de custo e quem vende a preço fechado, dentro do patrimônio de afetação, que lei exige a conta bancária, a lei 10.931, de 2004? Quem vende a preço de custo fora do patrimônio de afetação, que lei exige? Na tela, a nossa. Só uma que escapou, não porque a lei permitiu, mas porque a lei foi omissa, quem vende a preço fechado fora do patrimônio de afetação. Mas como das quatro, 3, 3, 3, tem exigência legal de conta bancária específica, a tendência dos julgadores é ver com maus olhos a conta bancária única que agrada a maioria. Exigência legal não há. Há uma certa intolerância.